Caminhar e trafegar pelas ruas do nosso município ficou mais fácil e seguro. O prefeito Zezildo Almeida, preocupado com a locomoção da nossa gente, tomou de imediato providências que solucionaram problemas antigos. O progresso, enfim, chegou a Santa Helena. Em poucos dias de trabalho a gente já está vendo o resultado da administração dele, sinalizando as ruas, entrou realmente um representante de verdade na nossa cidade. Os trabalhos de urbanização e sinalização já mudaram para melhor o trânsito do município e quem vê os resultados sabe muito bem disso. Mudou, já mudou muito, demais mudou, isso aí foi até na Morada Nova, está bem bacana, isso aí está bom demais. Com certeza eu acredito que vai melhorar ainda muito mais. E vai melhorar sim, porque tem pessoas que trabalham dia e noite para garantir a segurança do pedestre e do condutor. Está toda sinalizada, nós estamos vendo os pontos críticos, inclusive com pari, com tachões, tachinha refletiva. Tanto de dia como de noite você vai visualizar a sinalização. Com prefeito novo, sangue novo, vamos fazer uma Santa Helena mais segura.